Lideranças fizeram ato em frente à Câmara dos Deputados, em Brasília, contra o projeto de lei do governo Bolsonaro, que pretende legalizar a mineração e a exploração em terras indígenas. Os manifestantes exigem que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumpra a promessa que fez aos povos indígenas e devolva o projeto de lei ao Executivo. Depois do ato, as 40 lideranças dos povos Guarani, Mbiá, Ava Guarani, Caigang e Xoclen foram ao plenário da Câmara, onde participaram de sessão. Ao longo da semana, a delegação de indígenas permanece em Brasília e deve percorrer outros órgãos públicos, reivindicando a demarcação de suas terras e a garantia de seus direitos junto ao STF. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.